Simona e Simana surpreendem em novo projeto com a nova coleguinha, rapaz. Gira a vinheta que eu vou explicar tudo isso pra vocês. Aô, tremorito! Bom, eu sou o Melhor Bento e vocês aqui no canal TV, velho, sertanejo canal mais sertanejo do Brasil. Vou até posicionar minha brama aqui só pra vocês ficarem com vontade e estralar uma mais tarde. Bom, turma, já vai deixando o dedo no like aí e se inscrevendo no canal. Vamos atingir 2 mil likes. Deixa o like com os taratos, isso daí é muito importante para o nosso canal. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram que a gente mostra muito conteúdo extra pra vocês. Bom, turma, nos últimos dias vocês acompanharam que a Simona e Simana iriam anunciar uma nova coleguinha. Com isso, acabou fazendo um burburinho muito grande perante quem seria essa nova coleguinha. Inclusive, muita gente acabou sugerindo e pensando que seria a ex-BBB Juliette. Mas logo depois, a dupla acabou anunciando que a nova coleguinha seria a Brahma, né? A Duplo Malte. Saborosa Duplo Malte. E a Brahma acabou realizando um projeto novo com as coleguinhas chamado Papo de Brameira. Quem gosta de tomar uma como eu, quem me acompanha no Instagram, vocês sabem que eu gosto de tomar uma e gosto muito de sertanejo. Tem que assistir este novo programa e eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer nesse programa. Bom, serão quatro programas curtos do programa Papo de Brameira com a Simona e Simana. A Simona e Simana, além de elas cantarem demais, vocês sabem que elas são muito divertidas, muito engraçadas. E elas irão chamar quatro cantoras para participar aí do Papo de Brameira. O primeiro episódio saiu ontem com a Luísa, que tá tendo um destaque muito grande aí ultimamente, né? Da dupla Luísa e Maurílio, acabaram tendo um papo muito descontraído ali. Mas na minha opinião, o melhor momento aí do Papo de Brameira é quando as coleguinhas rebatem os haters. Onde elas estão bem tranquilinhas ali com a Duplo Malte na banheira, respondendo os haters. Os comentários maldosos que a gente sempre vê por aí, né? Aliás, não é só com a Simona e Simana, é com todos os artistas aqui. O povo parece que vai pra internet só pra desejar o ódio, né? Se você não gosta, é só fechar o vídeo, é só trocar de música, é só procurar outro segmento, não é verdade? E as coleguinhas levaram isso na maior diversão. Foi muito engraçado. Eu vou colocar no primeiro link aqui na descrição, pra vocês irem lá conferirem. E vamos falar lá, que é pelo TV Meu Sertanejo, que vocês vieram mostrar a força desse canal aqui, porque é o canal mais sertanejo do Brasil, vocês sabem disso, né? Atenção, por que aquela cantora que se chama Simone, com a dupla Simone e Simária, ela não abre o olho quando canta? É porque, meu filho, é o olho no peixe e o outro no gato. Se eu tivesse três, era outro e você. E ó, se vocês ajudarem bastante com o comentário e o like aqui neste vídeo, e também lá no vídeo da Simone e Simária, eu vou aqui receber um kit da Brama aqui, eu vou analisar ele e vou ver se faço um sorteio para os inscritos deste canal, beleza, turma? Então é isso, turma. A nova parceria da Simone e Simária com a Brama é o Papo de Brameira, que são episódios muito engraçados. Eu não vou falar quem são as próximas cantoras, para vocês ficarem com curiosidade, tá bom? Então é isso, turma. Já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, forte abraço aí para a Brama, para a Simone e Simária e agradecer a todo mundo pelo apoio aí pelo canal TV Meu Sertanejo, tá bom? Ó, vai lá no primeiro link da descrição, lá no canal da Brama, conferir o programa Papo de Brameira com a Simone e Simária. Está sensacional. Tamo junto, turma. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Tchau, tchau.